A tecnologia das máquinas a um clique do celular ou de qualquer dispositivo móvel, uma palma da mão. Pensar o agro nos dias de hoje é pensar em digitalização e agilidade na transmissão de informações, bem diferente do que era antigamente. Se a gente pensar na história da agricultura, a agricultura começou lá com tração animal, força animal, foi para a mecanização, a mecanização um bom tempo com modernização das máquinas. Aí a gente chega num momento onde começa a entrar muita tecnologia e digitalização no campo. Por que isso é importante? Porque essa é uma agricultura onde cada gota conta, cada grão conta, cada semente conta. Ela é uma agricultura que a gente chama de agricultura de precisão porque realmente a gente precisa tirar mais com menos, com responsabilidade na terra e o agricultor brasileiro faz isso como ninguém. O Leandro é gerente de marketing e inovação da John Deere na América do Sul. Entende tudo sobre tecnologia nas máquinas e o que elas proporcionam de rentabilidade e economia para o produtor rural. E tem uma explicação bem interessante para o processo de evolução da agricultura de precisão. A agricultura de precisão é a chamada agricultura 4.0. O que a gente vai começar a falar é a agricultura 5.0. Sabe qual é a diferença? Nós já temos a agricultura de precisão. O salto vai ser a tomada de decisão em tempo real. A conectividade dá para o agricultor brasileiro e para todos envolvidos com o agro a possibilidade de tomarmos decisão em tempo real. As máquinas agrícolas estão cada vez mais modernas e eficientes. Uma evolução que lembra até a evolução dos videogames. A diferença é que aqui não são personagens animados, e sim máquinas gigantescas que podem ser monitoradas em tempo real por pessoas que podem estar a quilômetros de distância. Ah, e aqui vence a tecnologia que entrega mais performance ao produtor rural. Durante a Fenatrigo, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, as novas tecnologias foram debatidas e apresentadas aos profissionais do campo e produtores rurais. Até mesmo o metaverso, que é baseado na ideia de realidade virtual e realidade aumentada, foram destacadas. Mas e aí, o que o agro tem a ver com isso? Se a gente pegar o metaverso como exemplo, existe o potencial gigante de treinarmos operadores sem eles saírem do campo, através da tecnologia virtual. Existe a possibilidade da realidade virtual, onde o agricultor, os funcionários, os operadores, de onde eles estiverem, eles podem ir para qualquer lugar do mundo sem sair do lugar, que é a realidade virtual. E a realidade aumentada, a gente pode levar uma coletadeira, um trator, uma tecnologia para o agricultor para ele ver como a realidade é aumentada, sem ele precisar sair de onde ele está. Mas espera aí, tem jogo que ajuda no campo também? Esse tipo de ferramenta é mais realista do que se pensa. Os filhos dos agricultores estão nos jogos. Os agricultores estão nos jogos. Os mais jovens estão nos jogos. Existem grandes jogos de videogame, hoje no mundo, que simulam operações agrícolas, onde você tem que comprar a sua frota agrícola, você tem que tomar as suas decisões em relação ao que comprar de grãos, de fertilizantes, de químico. Tu faz a operação agrícola, plantio, proteção, colheita, tu avalia o resultado disso, tu vai ter mais dinheiro para comprar frota que tu vai poder renovar para o próximo ciclo. Tu tem os ciclos agrícolas, tu tem frotas, tu tem decisões a serem tomadas, na verdade, de uma forma sem interrupção, que esse é o caminho da sociedade. Hoje em dia a gente vai falar de uma sociedade 5.0, a sociedade que não quer ser interrompida por nada. Entre os palestrantes que falaram sobre novas tecnologias, estava o ex-presidente da John Deere no Brasil por 10 anos, atualmente o CEO da PH Consult House, Paulo Herman, que vivenciou de perto a evolução do agro ao longo de sua trajetória. Eu vi esse Brasil se mover para o centro-oeste, eu vi a cana deixar de ser queimada para passar a ser mecanizada, eu vi o plantio direto, eu vi tanta coisa acontecer que eu não poderia, nesse momento, com a idade que eu tenho, ter outro posicionamento se não mostrar para vocês, jovens, que o agro é o negócio. Paulo aponta que o crescimento da digitalização e conectividade no campo tem ajudado a atrair cada vez mais a nova geração de agricultores para dentro das fazendas. A pandemia acelerou a digitalização, a gente aprendeu a trabalhar remoto, a gente digitalizou um monte de coisa que era feita manual, ok? Então, esse jovem indo para o campo com essa cabeça digital vai fazer a grande revolução, por isso que eu acredito nisso tudo que vai acontecer. A idade média hoje do agricultor brasileiro é 46 anos, Lara. Do americano é 58 e do europeu é 62. Ele também dá um exemplo bem realista do que foi a agricultura até agora. Então, para entender mesmo o agro brasileiro, eu digo o seguinte, imagina uma corrida de Fórmula 1. Tudo que se foi feito no agro brasileiro até o momento equivale tão somente à volta de aquecimento dos pneus. A corrida ainda não começou. Fórmula 1 Fórmula 1 Feed E aí